Já pensou estar andando no meio da rua ou dirigindo seu carro na estrada? Encontrar um monte de dinheiro no chão? Foi o que aconteceu numa cidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos. Olha só essa imagem. Um carro blindado que transportava valores, abriu a porta sem querer e os dólares encheram a pista. E claro, muita gente parou, aliás, deu um engarrafamento danado lá na Califórnia. Muita gente alegre e feliz com os dólares na mão. Já pensou se uma coisa dessa acontece aqui no Brasil, hein? Já eu não teria tanta essa sorte. Muito dinheiro jogado, muita gente ficou feliz e alegre. Mas quem se deu mal foi quem transportava os valores. Com certeza o motorista deve ser punido por isso, né? Muitas curiosidades, mais detalhes e mais notícias. Fique ligado com a gente aqui no leiaagora.com.br.